Policial civil de São Paulo é demitido por vender lixeiras da delegacia. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e ficou abismado com a capacidade do ser humano de se vender e de fazer coisas ridículas, tolas. E saiu aí no site Metrópolis que um policial civil de São Paulo vendeu duas lixeiras da delegacia e foi demitido. Então, olha o que aconteceu. Um escrivão teve uma demissão publicada nesta sexta-feira, que foi feita pelo governador. E a história é o seguinte, ele recebeu uma quantidade de lixeiras para levar para a delegacia. Então, ele foi lá no local pegar as lixeiras para ir para a delegacia e ele desviou duas lixeiras para a loja de um amigo dele e vendeu lá por R$99,00. O amigo tinha uma loja de artigos populares. E o cara já tinha 14 anos, 14 anos de polícia. Só que assim, quando eu li essa notícia, eu falei, ixi, cara, será que ele só fez isso? Será que um cara um dia só... um cara com 14 anos de polícia um dia só vendeu lixeira de delegacia? E daí eu fui atrás, pesquisei e achei outras notícias. Ele já tinha... já estava sendo investigado por um desvio de um pagamento de fiança de R$954,00. Então, a pessoa tinha sido detida por dirigir embriagada e ele já tinha... estava sendo investigado por isso. E por isso que chegaram nisso daí. Eles escutaram áudio e nos áudios que eles escutaram desse policial civil, ele mesmo fala, olha, pô, acho que é melhor não pegar mais porque isso daqui pode... pode já dar como piculato. Então, vamos... vamos ficar só nas duas lixeiras e tal. Cara, é inacreditável que alguém faça isso. Infelizmente, a administração pública, ela tem bastante gente assim, não vou dizer que a maioria, muita gente tem a noção que, nossa, administração pública, pessoal, todo mundo quer morder, todo policial é corrupto. Eu, pelo menos da PRF que eu vivenciei, é exceção. O pessoal que faz isso está nas sombras, está escondido. A regra é gente honesta mesmo. Aliás, eu já me deparei com muita gente honesta. E assim, tem pequenas corrupções, como essa daí. O cara vender duas lixeiras. Cara, o cara perdeu um cargo público que um monte de gente demora dois anos para passar na Polícia Civil de São Paulo, demora tempo para estudar, às vezes mais de um ano, gasta dinheiro, passa no concurso. Hoje, a remuneração é bacana, é ok. E daí você pega e joga tudo no lixo para você querer vender duas lixeiras. Cara, sério, é triste o ser humano, né? E assim, só para dizer aqui o crime, cometeu um crime de peculato, né? Que é apropriar seu funcionário público de dinheiro ou valor, qualquer outro bem móvel, público ou particular, e quem tem aposta em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, ele tinha posse das lixeiras, em razão do cargo, e vendeu, cometeu o crime de peculato, foi demitido. Tinha outras coisas também que ele fez, mas foi demitido por essa situação, segundo a divulgação do site Metrópolis. Então, assim, eu fico impressionado como que alguém joga fora isso por uma coisa idiota. Aliás, quem falou isso aqui foi o Marquinho, lá no meu Instagram, arroba rendimento volts. Me segue lá, me dá uma ideia lá, que às vezes a gente coloca o Marquinho e fala, Guilherme, fala sobre isso, como que alguém pode perder um cargo por coisa idiota. E isso acontece bastante. Eu vou jogar bem a real aqui, eu vou falar até uma coisa que eu vivenciei quando eu fui PRF, para quem não sabe, já fui policial rodovério federal. Logo que eu entrei na Polícia Rodovério Federal, a gente tinha, assim, um relacionamento com o pessoal que já estava mais tempo na instituição. E, claro, tem muita gente honesta, eu não quero também rotular as pessoas, sabe? Mas um dia um antigão chegou e falou para mim assim, olha, esse daqui é o cara que traz leite e dá leite para o posto. Não aborde ele. Daí o cara foi embora, assim, e assim, eu fiquei tão indignado que eu cheguei para o antigão. Eu falei, cara, sério que a gente vai se vender por tão pouco? Sério mesmo. Você vai deixar de fazer o teu trabalho de fiscalização porque o cara vai trazer leite para o posto toda semana. E, assim, infelizmente, há várias pessoas que pensam assim, né? Se você for analisar, é o que eles chamam de patrimonialismo, né? A pessoa acha que a coisa que é pública é sua, né? Como os reis antigamente. Muita gente pensa assim na política, você vê bastante isso. E é uma falta de ética, né? Aliás, até eu falei errado. Eu falei, a gente vai se vender por tão pouco, né? A gente não pode se vender por nada, né? E eu tinha um lema dentro da política, assim, que você não tem que ser honesto. Você tem que parecer honesto também. Então, eu não aceitava presente, sobretudo, assim, em abordagem, né? Eu aceitava presente quando eu dava palestra. Porque daí a pessoa dava um brinde, dava uma coisa assim, às vezes até em público, né? Então, não via problema isso, eram coisas que eram bem baratas, assim. Às vezes eu até doava pro posto, doei copo pro posto, prato. Porque a gente ia dar muito palestra em empresa. Mas quando era na rodovia, eu acho que pegava muito mal, né? Uma pessoa recebendo... Um dia o cara quer dar a caneta. Pô, caneta sempre é bem-vinda, né? Daí eu falei, puxa, cara, se você querer dar pra mim, as pessoas vão ver da rodovia. Vão passar e falar, ó, o policial lá, ó, recebendo alguma coisa, recebendo um presente. A gente pega mal. Então, a gente não tem que ser, tem que parecer honesto também. A gente tem que ser muito firme, assim. Porque existe ainda uma noção da sociedade que o policial é corrupto. E isso muito por essa cultura patrimonialista. Que eu acho que é uma cultura que cada vez tem menos espaço. Vide aí a demissão por roubar duas lixeiras. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Aliás, a gente tem que tomar muito cuidado na administração pública. Pra não fazer bobagem. Eu tenho mais uma história. Essa história é sensacional. Eu trabalhei com o PRF, que era uma pessoa muito inculta, assim. E ele era policial há muito tempo. Eu até tenho uma história com ele, que uma vez ele queria fazer uma massagem no meio do plantão. Olha, eu tô contando essas histórias, mas esses caras são excepcionais, tá? Não, não quer dizer que todo mundo faça isso, assim. Mas eu tô contando porque aqui é um espaço de eu falar também essas coisas, sabe? Da minha época de PRF. E o pessoal contava uma história dele que ele era todo, assim, proativo. E a pior coisa é uma pessoa estúpida proativa. Uma pessoa que é inculta e é proativa. Porque vai fazer burrada como essa daí. E daí tinha umas coisas lá dentro do posto da PRF que eram, assim, umas porcarias, assim. Eu nem lembro o que que era. Uns aparelhos de ar-condicionado que não tinha uso. Alguma coisa assim. Daí ele falou, é, pô, essas porcarias, vou jogar tudo fora e tal. Foi lá e jogou fora. Sem consultar ninguém. Cheio da proatividade. E daí, alguém pegou e falou pra ele, cara, você não pode fazer isso. Isso é patrimônio. Isso daí é catalogado. Tem número. Tem número de patrimônio. Você não pode jogar fora. Daí ele teve que correr atrás do lixeiro. Abordar o lixeiro lá pra pegar de volta porque ele tinha jogado no lixo. Então, veja. Cara, quando você é policial. Quando você entra no serviço público, cara, seja inteligente, cara. Se você não faça por ética, faça por valorização o teu trabalho. Olha esse cara. O cara quase que podia ter um grande problema por jogar fora patrimônio público. O cara vender lixeira, cara. O cara se vender por 200 reais. Pô, valorize o teu serviço público, cara. Tem pessoas que não vão nem poder concorrer a um cargo público. Dada a situação do nosso país, dada a pobreza do nosso país, dada a ignorância, dada a falta de formação, falta de formação. E você, às vezes, tá lá jogando fora algo que é muito valoroso. Então, valorize onde você tá. Muita gente fica reclamando só e tal. Tem que valorizar. Tem que ter ética. E só assim a gente pode mudar essa situação que é absurda. Parabéns pelo juiz e pelo governador aí que demitiu esse cara. O que você sabe de histórias assim? Deixa aqui nos comentários, deixa a tua curtida, compartilha e bora estudar.